No esporte ou na prática de atividades físicas que tem um impacto como andar, correr e saltar, é inevitável a pressão intra-abdominal, empurrando os órgãos para baixo, o que determina a função de absorção de impacto dessa estrutura de sustentação tão importante e muitas vezes tão esquecida. As disfunções do assoalho pélvico podem estar associadas a muitos fatores e a fraqueza dos seus músculos pode gerar algumas complicações, como por exemplo a incontinência urinária, principalmente em mulheres sedentárias e mulheres atletas. Nesse caso, para o controle da incontinência urinária, o treinamento físico é tido como um tratamento auxiliar desse problema. Treinar o assoalho pélvico se faz necessário e o processo está relacionado ao fortalecimento e resistência, bem como a conscientização de contrações voluntárias desse grupo muscular na execução de outros exercícios, que aparentemente não possuem direta relação, como por exemplo os agachamentos, mas podem sim ser prejudiciais ou benéficos dependendo da forma como se realiza. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto